Foi lá em Lodebá que eu vivi Foi lá em Lodebá que eu fui caluniado Foi lá em Lodebá que eu sofri Foi lá em Lodebá que eu quase morri Terra de esquecimento e de aflição Mas o rei mandou me chamar Aleluia! E disse um novo tempo chegou pra você Quem te humilhava não te humilha mais Quem te desprezava não te despreza mais Na mesa do rei você vai comer Foi ele quem me escolheu Foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus quem me tirou da terra de Lodebá Foi ele quem me escolheu Foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus quem me tirou da terra de Lodebá Aleluia! Lodebá nunca mais na tua vida rapaz Agora vive na mesa do rei Cantando e dizendo que ele é fiel Jogaram muitas pedras contra mim Bebi água amarga em minha vida Comi o pão que não me saciou Você aleijado ninguém me amou Lá em Lodebá foi sempre assim Mas o rei mandou me chamar O rei tá te chamando esta noite E disse um novo tempo chegou pra você Vai chegar um novo tempo na tua vida Quem te humilhava não te humilha mais Quem te desprezava não te despreza mais Na mesa do rei você vai comer Cantem comigo! Foi ele quem me escolheu Foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus quem me tirou da terra de Lodebá Foi ele quem me escolheu, meu Deus Foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus quem me tirou da terra de Lodebá Foi, 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 foi ele quem me escolheu Foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus quem me tirou da terra de Lodebá Foi ele quem me escolheu, meu Deus Foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus quem me tirou da terra de Lodebá Levanta a mão e dá um glória a Deus O rei Jesus quem me chamar Foi ele quem mandou g Na mesa do vent Foi, 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 foi Foi ele quem mandou ao meu Deus Foi, 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 foi são Foi, 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 foi